Olá, boa noite! Estão me ouvindo? Faz sinalzinho aí? Que sim! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a todos que estão aqui no Zoom e a todos também que estão no YouTube. Já estamos chegando a 200 pessoas ao vivo e nem começou ainda. 200 pessoas. Pessoal, esse momento é o momento de você pegar e compartilhar com todos os seus amigos, seus familiares, pessoas que você quer o bem, pessoas que você quer que tenham mais saúde, porque a palestra de hoje, pessoal, é uma palestra incrível, extraordinária, com uma pessoa que é fantástica, ele tem muito conhecimento e é uma pessoa que tem uma linguagem que passa para nós, que todos nós conseguimos entender, tanto quem é leigo, quem não entende muito da parte da saúde, quanto as pessoas que também já têm um conhecimento maior. uma pessoa super humilde, uma pessoa fantástica. Então, vamos compartilhar. Você que está aí no YouTube, compartilha o link lá no seu Facebook, para que todos os seus amigos vejam, cliquem e caiam diretamente nessa palestra fantástica, ok? Então, pessoal, vai ser uma noite sensacional, ok? Fantástica. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui a receber esse grande profissional, essa pessoa incrível, eu quero desde já agradecer ele por ter conseguido espaço na sua agenda, né? Ele que realmente está sempre, sempre para lá e para cá, nós estamos, eu não me apresentei, né? Eu me chamo Wagner Munhoz, eu resido na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul e há 10 anos, trabalho em parceria com a Forever, na parte de saúde e bem-estar. E esse nosso palestrante está falando, e aqui Canoas está frio hoje, esse nosso palestrante ele está lá em Caxias do Sul e com certeza deve estar muito frio Caxias do Sul, mas na casa dele deve estar super quentinha, porque lá tem lareira, lá tem fogão campeiro, lá realmente, com certeza, a lenha deve estar a toda lá. Caxias, eu conheço muito bem esse grande amigo, desde já quero mandar um abraço para sua esposa Andoanete também, uma pessoa incrível, um casal que eu e a Michelle realmente te amam de coração, porque são pessoas fantásticas. Então, seja muito bem-vindo, pessoal, coloca aqui no bate-papo do Zoom, você que está aqui, você que está aí no bate-papo do YouTube, vamos dar as boas-vindas a esse grande campeão, ele que é ortobiomolecular, ele que é naturopata e também tem mais uma formação que eu acabei esquecendo agora aqui, iridólogo, iridólogo, um grande iridólogo, um grande profissional. Me ajude a receber diretamente da cidade de Caxias do Sul, me ajude a receber, vou ativar aqui agora, João, o teu microfone, me ajude a receber, João Carlos de Martini, seja bem-vindo, campeão, contigo! Está desativado aí no microfone, vem agora aí, clica em ativar. Tá, deu. Deu? Deu? Deu. Seja bem-vindo, João. Está cortando aí, está na altura boa. Tá perfeito, muito bom. Então, está ótimo. Boa noite a todos. Aqui está bem quentinho mesmo, viu? Está a dois graus aqui em Caxias agora. Nossa! Mas aqui dentro de casa está quente, está queimando lenha já desde março. Coisa boa. Vira a noite aqui com fogão a mil. Então, está tudo bem, graças a Deus. Que legal, João. Tomando um chazinho de maçã aqui, ó. Bem quentinho, com maçã mesmo. Coisa mais boa do mundo. Que legal. Excelente. João, obrigado desde já. E vou deixar contigo agora aí, se precisar de alguma coisa aí no meio do caminho, a hora que tu quiser, no meio do caminho, quiser que bote ali as fotos, aquela combinada, tu só me avisa daí, tá bom? Tu pode depois já deixar pronta a do Freedom? Sim. Em ordem, depois a do cálcio e depois a do colágeno, tá? Perfeito. Aí tu só me dá o ok pra mim, Wagner. Pode colocar a foto, que daí eu coloco pra ti, tá? Ok. Eu posso falar, né? Não preciso estar escrevendo. Não, não. Contigo aí. Todo mundo está te vendo e ouvindo super bem. Tá bom, então. Bem, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui tá frio, mas tá quente. Então, tá bem bom. Eu resolvi falar sobre esse tema em função de perguntas que as pessoas fazem pra mim, né? Me pedem algumas coisas que são básicas e que é importante, já que nós trabalhamos com uma linha de produtos naturais, mas com uma empresa que é séria, que é a número um do mundo, que quer ser reconhecida no mundo inteiro, a gente tem que seguir essa linha que ela propõe pra nós, né? E a gente tem que conhecer o que é o marketing de multinível, mas também a gente precisa conhecer os produtos, a linha de produtos que ela nos oferece, né? E talvez a gente, isso é uma prática da própria Forever, de não falar tudo que ela tem, ou tudo que ela pode, ou tudo que ela faz, né? E a gente deveria, nós como FBOs, né? Falar, conhecer mais sobre isso, né? E aí, quando a gente vai abordar alguma pessoa que a gente vai contactar pra passar um produto ou pra passar a oportunidade, a gente tem que ter isso bem afinado, né? E pra aquelas pessoas que estão na sala e que daqui a pouco não sabem se vão tomar uma decisão ou não, ou pra aquelas pessoas que são FBO já e querem passar pros seus amigos um produto, eu vou falar um pouco hoje sobre os rótulos, entendendo mais um pouco dos rótulos dos nossos produtos. Eu não vou falar, assim, dissecar tudo isso, mas pra que vocês tenham uma noção do que tá à disposição pra nós, né? Então, aquela pessoa que já assistiu, por exemplo, uma apresentação de negócio, alguém que já foi contactado com o FBO e falou dos produtos, se a pessoa não confia se é um produto bom ou não, o intuito desse bate-papo nosso hoje é que a pessoa saiba com quem ela tá lidando, né? A Forever não é uma empresa que vende por vender apenas, né? Algumas pessoas da sala, eu sei que estiveram numa convenção em São Paulo, onde o Gary, né? Que é o responsável pela América do Sul, pela Forever, ele disse que são duas coisas que não podem falhar em Forever League. E não importa quem são os diretores, quem está à frente ou quem não está, uma é o bônus do dia 15, né? Agora nós tivemos nesse mês aqui, o bônus entrou dia 10, entrou até antes, né? E o outro é a qualidade dos produtos. E a gente não, como filial Brasil, a gente não tem acesso, nós FBOs não temos acesso a tudo que é produzido pela Forever, ou os nutrientes, toda a composição deles, até porque não tem necessidade, né? Mas o FDA, por exemplo, que é um órgão tipo Anvisa nosso aqui, que exige, é muito exigente em termos de liberação de complementos, de alimentos, de medicamentos, eles, por exemplo, se exigem da Forever uma avaliação em um produto de 40 análises, a Forever faz 80, ela faz o dobro, para que a gente não tenha nenhum perigo de ter um produto, assim, que gere desconfiança, né? E o rótulo, se vocês forem procurar um profissional de saúde, uma nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, ele vai querer saber o que tem na composição no rótulo, né? Então, é importante que a gente saiba um pouquinho sobre isso, para a gente poder ter certeza, né? Até no tom de voz, quando a gente vai falar com alguém, ou mesmo uma pessoa que não tem muita informação, mas ela sabe que se ela for procurar lá na internet, lá no... Diz que a senhora Google, né? Vai encontrar isso, né? Então, Wagner, tu coloca, por favor, ali o Forever Freedom, a lâmina dele, para que a gente possa... possa trabalhar um pouco em cima do Freedom. Faz favor. É isso aí. Olha, não precisa entender muito do que está aí, assim, né? Mas depois vocês podem... Se vocês têm um produto na casa de vocês, né? Como o Freedom aqui, vocês podem ter acesso a ele, ou vão buscar, dá tempo ainda da gente falar bastante sobre ele. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam, né? É se o suco engorda. É uma das primeiras coisas que as pessoas pedem. Tá, mas isso aí engorda, né? Se vocês olharem ali no rótulo, 120 ml, tomando 120 ml de Forever Freedom, vai te fornecer 35 calorias. Se você tomar um litro por dia, vai dar em torno de 300 calorias. Uma dieta, quando você vai procurar uma nutricionista, uma dieta drástica, ela vai te dar 900 calorias. Então, os nossos produtos, eles não engordam ninguém. Nunca vai acontecer isso, tá? Porque a quantidade calórica, ela é mínima. Ela é mínima, ela é insignificante. Então, é importante que vocês tenham essa informação, porque o que engorda são proteínas, carboidratos e gorduras. Vitaminas, sais minerais, substâncias que estão presentes dentro do aloe vera, ou que é adicionado, por exemplo, no Forever Freedom, depois a gente vai ver, não acresce caloricamente praticamente nada. Outra coisa é esse percentual VD. eu sei que tem muitas pessoas que conhecem, tá? Mas tem um outro tanto de pessoas que não conhecem. O que é esse porcento VD? É o percentual de valor diário recomendado, segundo os padrões da Anvisa. Isso é uma obrigação colocar em todos os produtos de empresas que são sérias, apesar que eu sempre digo assim, o rótulo, ele aceita qualquer coisa. O rótulo, ele aceita qualquer coisa. É importante que a gente saiba de onde é que nós estamos adquirindo. Por isso que vocês imaginem que Forever, se por um acaso o FDA existe 40 testes, a Forever faz 80, isso é para nos trazer tranquilidade, porque ela sabe que como o produto vai lá para o Japão, vai para a Alemanha, vai para o Brasil, vai para a Argélia, vai para a Arábia Saudita, esse produto tem que chegar igual em qualquer país, né? Então, essa certeza é importante a gente ter. Então, normalmente, essa parte de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, quando vocês forem encontrar, forem ler, vocês vão ver sempre um percentual de valor diário muito baixo, muito baixo. Então, isso é uma coisa que é importante, às vezes, a gente entender para poder explicar que aquele percentual de valor diário, ele é insignificante em termos de prejuízo para a nossa saúde. Quando a gente come um panzinho, um baguete pequenininho, quem toma leite, por exemplo, vai comer uma quantidade de calorias, de açúcar, de carboidrato muito maior do que tomar um litro de Florevia Frida. É importante que a gente tenha essa informação para nos dar a segurança de falar com alguém que nos faz essa pergunta, né? Outra coisa que é importante a gente falar dentro dos rótulos é que, por exemplo, as pessoas dizem assim, ah, mas quantos, quantos miligramas tem de tal situação? Quantas UIs tem dessa substância? Nem sempre isso está exposto. O que está exposto é os ingredientes de um produto, isso é obrigado a ter. E o primeiro item, talvez a maior parte das pessoas sabe disso, né? O primeiro item é o que está mais presente em termos de percentual e o que é o último é o que está em, digamos assim, o que tem um percentual menor, né? Dentro de um litro de Forever Freedom, nós temos 870 e 8 ml mais ou menos de alói vera. Alói vera estabilizado, alói vera com nada de química, né? Retirado os estabilizantes, os conservantes, retirado da beterraba, do milho, do limão, ou seja, de alimentos naturais. Isso é importante que a gente saiba a estabilização, porque muitas pessoas dizem assim, mas esse produto aqui tem um conservante, sorbato de potássio, por exemplo, né? Ou ácido ascórbico. Isso é retirado da beterraba, da laranja, do limão, né? Do milho. Então, é importante, esses conservantes a estabilização se ocorreu de forma natural. Então, isso também nos traz tranquilidade quando a gente fala que é um produto natural, porque uma vez uma pessoa me questionou, ah, mas aqui diz tal e tal situação que tem aqui de conservante, de edulcorante, de estabilizante, mas é retirado de frutas, de verduras, de plantas, totalmente natural. E é importante que vocês coloquem isso para as pessoas, né? Sobre o restante da composição do Forever Freedom, se vocês olharem ali pequeno, depois vocês podem pegar o de vocês em casa, tem o sulfato de glucosamina, o sulfato de chondroitina, o metil-sulfonil-metano e o suco concentrado de laranja, tá? É muito importante que a gente também coloque que existe essas substâncias, esses nutrientes no mercado de um modo geral. Existe, né? Existe glucosamina isolada, chondroitina isolada ou a mistura de glucosamina com chondroitina. Existe isso, não é uma novidade. Mesmo quando eu iniciei com o Forever Living, lá atrás nem se ouvia falar em metil-sulfonil-metano, nem se ouvia falar. Hoje, hoje se ouve falar em metil-sulfonil-metano, inclusive em fórmulas de médicos ortomoleculares, a gente vê lá na fórmula metil-sulfonil-metano. Então, significa que é uma informação que está vindo mais à tona e que não existia, né? Agora, o Forever Freedom, essa composição de gel de aloe vera, de sulfado de glucosamina, chondroitina, metil-sulfonil-metano e o suco da laranja, o gel está aí também para aumentar a absorção, para melhorar a lubrificação, a hidratação e a permanência de umidade nas articulações, na renovação das células por causa desses componentes, né? Eu sempre digo que talvez a medicina convencional, a gente não está falando, eu sempre falo isso porque é importante a gente falar, nós não estamos competindo com ninguém, né? É apenas a gente, nós que somos FBOs ou aquela pessoa que está pensando se vai tomar o produto, se não vai, se está, se vai iniciar, né? Que ela saiba o que ela tem na mão, mas talvez a medicina dos medicamentos, a medicina convencional não tem num único produto uma combinação tão perfeita quanto é o Forever Freedom. tanto é verdade que é dado a ele hoje uma das da maior quantidade de depoimentos, né? Porque dor, dor é uma coisa que incomoda muito as pessoas, incomoda muito, as pessoas, elas não não toleram muito a dor, diminui o trabalho, a qualidade de vida, as pessoas ficam mais em casa, ficam mal humoradas, então dor é uma coisa que perde a tua produtividade, dor é uma coisa que incomoda. E o Forever Freedom, por essa composição, isso a gente pode falar num outro dia depois, Mas por essa combinação do gel de aloe vera, glucosamina, chondroitina, MSM e o suco da laranja, isso vai fazer com que principalmente as dores elas sejam amenizadas. E nós, FBOs, né? Se você que está aí convidado e não ouviu ainda falar do Forever Freedom, se você perguntar para quem te convidou, ele vai ter uma história, duas, dez, vinte, trinta, de pessoas que usaram o Freedom e tinham lá uma cirurgia marcada, né? Por uma determinada situação no joelho, no manguito, né? E sumiu, simplesmente sumiu. Às vezes a pessoa nem lembra que ela tinha dor, ela foi tomando, tomando, tomando e ela disse assim, olha, não tenho mais. Então, um dos benefícios do Forever Freedom é mesmo no envelhecimento, né? No nosso envelhecimento, manter as lubrificações dentro das articulações boas, né? E que a gente consiga, no envelhecimento, renovar as células moles e flexíveis mesmo no envelhecimento. E é importante a gente falar do Freedom hoje, porque as pessoas também, elas estão muito mais sedentárias, em função de todo esse histórico de pandemia que está acontecendo desde o início do ano, né? As pessoas não estão nem liberadas para ir para uma academia, apesar que eu estava agora falando para a minha esposa que a gente nunca se sentiu tão burro quanto na atualidade, né? Porque a gente não sabe se a ivermectina ou a vacina, seja o que for, né? Ou aglomeração, anão, aglomeração ou tal estudo, né? Se ele é válido, se não é válido, se dá para falar, se não dá para falar, eu penso assim, eu penso assado, a gente não sabe nem o que tecer a respeito de tão, de tanta massificação de informações e a gente não sabe onde tem o fundamento, né? Por isso que é importante a gente se cuidar. Agora mesmo eu estava ouvindo aqui, em casa, que o Rio Grande do Sul vai ter um primeiro posto, né? o primeiro espaço de um hospital que vai atender doenças raras. O que significa isso, né? A primeira coisa que eu penso significa que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e cada vez doentes de uma forma que o ser humano nunca teve esse tipo de doença, né? E vai aumentar cada vez mais. e manter-se saudável hoje, né? É muito difícil. É muito difícil. Então, para nós que já somos FBOs, a gente não vai trocar de empresa. A gente não vai trocar. Mas para aquelas pessoas que estão em dúvida, usar os nossos produtos, seja o que for, o creme dental, o desodorante, o Freedom, o colágeno, o cálcio, o Arctic Sea, o que for, o aloe vera, você vai estar escolhendo uma marca muito boa. Eu, hoje de manhã, fui falar com uma pessoa e ela estava lá dentro de uma loja, né? Encontrei ela lá, marquei com ela lá e daí eu olhei assim para o lado um milhão de marcas de produtos naturais. Aí eu fiquei pensando assim, como que a pessoa vai saber que o que ela está levando para casa é sério, é seguro ou não? este selo que está ali atrás, o selo do IASC, quando você for comprar um produto à base de aloe vera, se não tiver este selo que está ali redondinho, bem abaixo da informação nutricional ali à direita, este selo, ele nos dá muita segurança de que quando você escolher um produto, seja para pele, seja de higiene pessoal, seja para tomar, para ingerir como é o Forever Freedom, quando este selo está presente no rótulo, está presente num pote, num frasco, significa que aquele produto tem no mínimo 30% de gel puro de aloe. Então, é comum também a gente, é importante eu falar isso, por quê? Porque a gente vai no mercado e diz assim lá, um produto de limpeza, um produto de higiene pessoal, produto à base de aloe vera ou sabonete à base de aloe vera ou detergente à base de aloe vera e não tem esse selo. Esse produto, ele tem um valor diferenciado, ou seja, maior do que os outros que têm uma ação semelhante. Por quê? Porque diz assim, a base de aloe vera ou com aloe vera. Se não tiver este selo, significa que você não está levando um produto com uma concentração elevada de aloe vera. É melhor você não levar, porque você vai pagar um valor alto por algo que não vai conter. Outra coisa que é importante falar é sobre, tem muitas, como o Forever é muito conhecida e muito bem conhecida também, é muito importante falar de produtos que contêm aloe vera e que diz lá no rótulo, essência de aloe vera ou na lista de ingredientes, por isso que é importante a gente não deixar de ler o rótulo ou pelo menos para poder orientar uma pessoa que pensa assim, olha, mas o teu produto é muito caro, eles dizem, o caro é muito relativo, é comparado a que que é caro. E lá, o aloe vera está lá como o penúltimo item ou o último ou às vezes essência de aloe vera. e aonde diz ali ingredientes, como eu falei no início, o primeiro item, se vocês olharem ali o Forever Freedom, o primeiro item é gel puro de aloe vera estabilizado, é o que está mais concentrado. E o último é o que estaria numa quantidade menor. E eu já vi produtos, sucos, entre aspas, de aloe vera em que tinha lá água, açúcar e lá no final um pouquinho de aloe vera. Ou seja, não vai fazer efeito nenhum, não vai fazer efeito nenhum. E se a gente tivesse optado aqui por falar do aloe vera gel, o aloe vera gel ele tem 98% do gel puro de aloe, o restante 2% é água ou 3% é água, e o novo me parece que nem vai ter água, vai ter só gel puro de aloe. Então é importante que vocês aprendam a olhar os rótulos para poder passar essa certeza do que vocês têm na mão. Outra coisa, olha, a glucosamina, a chondroitina, o metilxofurilmetano, o suco de laranja, eles estão ali e são eles que vão realmente agir nas articulações, tá? Agora, se você não tiver a presença, a gente fala outro dia, mas para vocês saberem a importância de algumas vitaminas, alguns sais minerais, alguns aminoácidos que estão presentes no suco de aloe, você não aproveita a chondroitina, a glucosamina, o MSM. Tanto é verdade o que eu estou falando que muitas pessoas dizem assim, ah, mas isso aqui eu já tomo, eu já tomo chondroitina, eu já tomo glucosamina, ou glicosamina, ou glucondroitina, alguns falam, muitas pessoas nem falam o correto, e não me adiantou nada, não me resolveu nada, porque uma coisa é tomar, outra coisa é você absorver o que está tomando, né? então a presença do gel como maior componente do freedom, a presença dele tem um porquê da adição depois da glucosamina, da chondroitina, do metil sulfonometano e do suco concentrado de laranja, tá bom? É claro que tem bastante coisa para a gente falar dele, né? sobre rótulos, desculpa, eu quero falar outra coisa sobre o rótulo que é importante que as pessoas vivem me pedindo, que é sobre o que está escrito ali, assim, gestantes, pessoas de idade, de nutrizes, ou doentes devem procurar o seu médico antes de tomar esse produto, isso é obrigado a constar, é uma legislação, é uma lei, é uma lei que você precisa encontrar isso num produto numa empresa que é séria e nem todas colocam, tá? Mas é importante, isso é só um aviso, tá? Mas a gente sabe que os nossos produtos eles não são medicamentos, eles são alimentos, eles são nutracêuticos, a gente chama, né? Por que nutracêutico? Porque eles nutrem e tem uma ação não de medicamento, mas tem uma ação de melhora, né? Então, se uma pessoa quiser tomar um litro de freedom, ela pode, eu já tomei um litro de freedom, se fosse morrer, eu não estaria aqui hoje, né? Então, pode-se tomar tranquilamente um litro de freedom pro dia, e tem muitas pessoas que tomam um litro de freedom, vocês sabem disso, né? Vamos passar pro cálcio? Eu não sabia, mas já passou mais de meia hora, vamos passar pro cálcio, Wagner? Sobre o Forever Cálcio, é muito importante, talvez, olha, eu não, eu faço muitas avaliações de saúde, né? Faço, hoje, Wagner, a gente nem chama de iridólogo, tá? é um nome, é um outro nome que eu tô fazendo de uma especialização que se chama micro-semiótica irídia, que é uma iridologia, sim, mas é uma iridologia moderna, então, a gente tem um, se designa, né, como um micro-semiótica irídio, micro-pequeno-semiótica sinais irídio, interpreta pequenos sinais na íris, e aí tá associado à idade, é uma iridologia diferente hoje, e bem difícil, por sinal, muito, mas muito difícil, né? Na verdade, a gente deu um salto quântico quando fez esse curso, de tão amplo que ele é, e é pra vida toda, Tanto é verdade que todas as terças, todas as terças e quintas eu tenho aula, amanhã eu tenho aula com prova, semana passada eu tinha aula com prova, mas sobre, sobre o Forever Cálcio, eu quero dizer que dentro das avaliações de saúde que eu faço, talvez é o único produto, o único produto que se uma pessoa já está tomando um outro cálcio, recomendado por um médico, né, ou por uma nutricionista, é o único produto que eu peço pra ela substituir, eu não substituo o que ela está tomando pelos nossos, tá? Eu não substituo. Se a pessoa não se sente à vontade, eu peço pra ela pegar o frasco, levar pro seu médico, mas ele tem que estudar o que está aqui. Ele precisa ler qual é a composição que está aqui. Se ele lê a composição do nosso cálcio, dificilmente ele vai dizer assim, olha, isso aqui não presta, é pior do que o meu. não vai acontecer isso, tá? O nosso cálcio de antes, que era citrato de cálcio, como matéria-prima principal, era cálcio, magnésio, vitamina D, antes desse aqui, na verdade, né? O citrato, ele já era bom, mas ele não ficava tão disponível quanto é o nosso, atual. Então, a combinação bioquímica que chegou até nós hoje do Forever Cálcio, ele é muito, mas muito superior ao citrato, que já era muito bom, tá? Então, é só pra gente saber o quanto nós temos na mão um cálcio que é que é bem diferenciado do convencional ali fora. Eu tenho alguns médicos que eles recomendam o nosso cálcio pela qualidade dele. Se vocês forem olhar ali os ingredientes, né? Se vocês forem olhar os ingredientes, vocês vão ver ali que tem nomes assim, ó, malato bicálcico, óxido de magnésio, dimalato de magnésio, ou malato de dimagnésio. Aliás, muitas pessoas hoje têm perguntado sobre o malato de magnésio, né? Em função de alguns profissionais de saúde que têm falado sobre dores, sobre emagrecimento, né? Sobre dormir, sobre atividade física. Eu sempre falo, o nosso... Por isso que é importante a gente entender de novo, eu falo de novo, porque às vezes as pessoas me perguntam coisas que estão no rótulo, que estão ali no pote mesmo, né? E é importante que a gente se detenha ali 10, 15, 20 minutos, meia hora, para saber qual é a composição do que tem ali, né? E o... O malato, por exemplo, de magnésio, hoje ele é um... Tem pessoas que compram magnésio isolado ali nas casas de produtos naturais. Nós temos ele disponível no nosso produto, mas mais ainda, com muito mais componentes, né? Sobre esses termos ali, se vocês forem olhar ali nos... Depois vocês peguem o... O cálcio de vocês, né? Na casa de vocês. Quando vocês forem ler lá, por exemplo, malato bicálcico, malato de magnésio, glicinato quelado de zinco, glicinato quelado de manganês, de cobre, todos esses primeiros nomes, eles quase sempre são aminoácidos, né? E toda vez que você tem um aminoácido ligado a um sal mineral, por exemplo, a composição de minerais do nosso Forever Cálcio é cálcio, magnésio, zinco, cobre e manganês. Sempre na frente desses cobre, manganês, zinco, cálcio e magnésio, sempre na frente vai ter quase, invariavelmente, um aminoácido. Por que que tem esse aminoácido? O que quer dizer quelado? Quelado quer dizer pré-digerido, quebrado, mais fácil de ser absorvido. E isso faz com que o nosso cálcio, ele surta um efeito muito melhor, muito maior. Outra coisa que é importante falar, que o dimalato ou malato de cálcio, ele é retirado da maçã. Se ele é retirado da maçã, ele está disponível. E aí vem uma coisa que é importante falar dessa composição que está no rótulo do nosso cálcio. Quando a gente, por exemplo, pega carbonato de cálcio, cálcio de ostra, oscal, vitacálcio, dolomita, não importa a marca, mas os carbonatos, eles precisam estar no meio ácido. E aí a absorção, ela é parcial, muitas vezes ela não é completa e acaba prejudicando o rim. Pelo fato da composição bioquímica do nosso cálcio, do que está ali no rótulo, não precisa ter um meio ácido para ser digerido. A gente chama de biodisponível. Aí faz com que você tenha um aproveitamento quase que total dele. Outra coisa que é importante falar ali, daí sim, esse é um produto diferente do Freedom. se vocês olharem ali, valor, o percentual do valor diário, esse percentual de valor diário, aí de novo, vocês vão para cima ali, vão olhar, em quatro tabletes. Em quatro tabletes, é importante que vocês vão lá depois e olhem, se vocês não têm esse produto à disposição agora, mas quando você vai lá, valor diário recomendado, 100%, quando você toma quatro pastilhas, quatro pastilhas do cálcio, significa que você vai encontrar 100% de cálcio, do valor diário necessário. Então, uma pessoa que está lá, que precisa ser recuperada de algum problema mais grave, é quatro pastilhas que ela vai ter que tomar, ela vai ter 100% de cálcio. Se vocês forem olhar para o magnésio, o magnésio também vai ter lá, em quatro pastilhas, 100% do que é necessário lá para a parte óssea. Se vocês forem olhar para o zinco, o zinco vai dizer que tem, em quatro pastilhas, 77%. O que significa? Significa que se eu estou tomando quatro pastilhas, não é o suficiente para obter 100% do valor diário de zinco, para um bom desempenho das funções que o zinco tem no meu corpo, que são muitas. Quando você pegar lá o manganês, o manganês vai dizer assim, 78% do valor diário recomendado. também é um mineral que se você tomar, ah, eu tomo só quatro pastilhas de cálcio, do Forever Cálcio, né? De cálcio, magnésio, zinco, cobre, manganês, não preciso mais me preocupar. Não é verdade. E isso está presente no rótulo, tá? Esse rótulo que está aqui, dessa forma, do Forever Cálcio, isso é uma exigência da Anvisa, tá? Por isso que está nessa forma que é exposta aí, tá bom? Sobre o cobre, quando você tomar quatro pastilhas, tem lá 900 microgramas, é 100% do valor diário recomendado. Então, já é um mineral que se você tomar quatro pastilhas, o cobre, ele foi suprido a necessidade, tá? Depois eu vou entrar para a vitamina D e para o C. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, que muitas pessoas dizem assim, tá, João, mas então, se eu tomar isso, não é a mais, não vai intoxicar o meu corpo, não vai ser prejudicial, daí é que vem, daí é que vem a nossa empresa por trás, tá? Daí é que, principalmente aos novos, pega aí uma Lucie, um Wagner, um Carlos Pacheco, um Carlos Somavilla, nós já temos experiência dos benefícios dos produtos, né? Mas aquela pessoa que está iniciando, ou aquela pessoa que está em dúvida se esse cálcio que ela toma, ou se a glucosamina conditina que toma lá fora é muito melhor do que a nossa, eu não sei qual é a marca, eu só quero dizer que a nossa, ela é inquestionável, né? Quando você usa um produto que ele é retirado de forma natural, a gente tem o receptor, né? A gente pode falar um outro dia sobre isso, mas esse receptor, digamos assim, se no meu corpo as células que recebem lá o cobre, o manganês, o zinco, se elas estiverem cheias e você estiver usando um produto natural, o teu corpo, ele vai expelir, ele vai botar pra fora, não vai absorver aquilo ali, não vai haver excesso. Então, daí a gente volta lá pro freedom, tá? Volta lá pro freedom, porque no Forever Cálcio a gente deve ingerir no máximo quatro tabletes por dia. Pode ver que está escrito ali no rótulo, tá? A gente não deve ingerir mais do que quatro, né? Ah, mas eu tenho lá uma osteoporose e não resolve, não sei o que, não sei o que. Às vezes é um problema de uma outra glândula, né? Um problema hormonal que faz com que você não fixe o cálcio. Daí é uma outra função, né? Mas se você tomar um litro de freedom, por exemplo, você não vai ter excesso, você talvez não vá absorver de tudo que o freedom te ofereça, não vai absorver tudo porque tem alguns nutrientes que estão supridos na tua alimentação diária, seja por comida mesmo, por alimentação, ou seja pela complementação, né? Sobre vitamina D e vitamina C, sobre vitamina D e vitamina C, tem muito para se falar, tem muito. Mas por que que ela está, por que que especificamente a vitamina D e a vitamina C estão no rótulo do Forever Cálcio? se você lá for avaliar as reações bioquímicas, né? Quando há uma absorção, você vai ver que esses nutrientes que estão ali, talvez esteja faltando a K2 ali, né? A vitamina K2, talvez esteja faltando ela. Mas se você for olhar lá a reação bioquímica para ela acontecer corretamente e o cálcio e o magnésio ir lá para os ossos, bioquimicamente falando, cálcio e magnésio, vitamina C, vitamina D, zinco, cobre e manganês é o que precisa para que todos os nossos ossos recebam a quantidade ideal de cálcio e magnésio, né? Outra coisa que me pergunto, assim, a nossa vitamina D, qual é? A vitamina D que a Flora me coloca é a vitamina D3, que é o cálcio e cocifero, a vitamina D3, que é como se fosse um hormônio. Hoje, sobre a quantidade de vitamina D em função do COVID, do aumento da imunidade, ali vocês vão ver, no rótulo, está escrito assim, 5 microgramas. 5 microgramas correspondem a 100% do... Pelos padrões da Anvisa, tá? Pelos padrões da Anvisa. 5% do valor diário recomendado. 5 microgramas correspondem a 100% do valor diário. E aí tem gente tomando muito mais. Isso é aquilo que eu falei ali atrás, tá? Hoje existem conceitos diferentes. Esse 5% é para esta fórmula que está aí, tá? Se uma pessoa tem necessidade de tomar mais do que 5%, ela poderia? Com certeza absoluta que ela poderia, né? E aí a gente tem experiência para falar muito sobre isso de novo, talvez num outro momento. Mas, para a absorção do cálcio magnésio, para aproveitamento de zinco de cobre de manganês, 5 microgramas de vitamina D nesta fórmula que está aí do Forever Cálcio corresponde a 100% do valor diário recomendado, né? Claro que se você tomar sol, né? Se fala das 10 até as 2 da tarde, com mais ou menos 90% do corpo sem roupa nenhuma, sem protetor solar nenhum, o aproveitamento da vitamina D ou a produção vai ser maior, né? Mas o que importa é que a vitamina D está aí, a D3, que é a mesma que o sol produz quando está em contato com a nossa pele, tá? Então é a vitamina D3, que é o colicalciferol, tá bom? A vitamina C, a vitamina C também é uma outra questão muito ampla e muito... As pessoas me fazem a seguinte pergunta, mas, João, eu já tomo cálcio, eu já tomo colágeno e eu ainda vou tomar mais vitamina C? No colágeno, no cálcio, já tem vitamina C. No alói vera, tem lá, no freedom, no alói vera, tem vitamina C. A vitamina C, eu acho que eu falei da última live aí, né? Que os americanos chegaram à conclusão de que mesmo eu comendo frutas, verduras e legumes frescas todos os dias, eu tenho uma carência de 120 miligramas de vitamina C por dia. Então, se você tomar quatro pastilhas de cálcio, quatro pastilhas de colágeno, você não vai conseguir nem repor aquilo que precisa diariamente, digamos assim, para poder suprir a carência de vitamina C. E a vitamina C, que está presente ali de novo, é para esta fórmula do Forever Cálcio ser bem absorvida. Outra coisa que é importante falar, muito importante, porque agora, em função de mídias, de mídias sociais, de lives, de médicos, de todo mundo falando, as pessoas sempre me perguntam, Bah, João, mas não é muito sódio, não é muito sódio, não é muito sódio? Ali, se vocês olharem ali no Forever Cálcio, tem oito miligramas de sódio, tá? Oito miligramas de sódio representa praticamente nada do que o nosso, porque nós precisamos de sódio, né? A gente sempre fala que tem três, são três bombas que a gente fala que estão sempre juntos, né? Cálcio e magnésio, zinco e cobre e sódio e potássio. Então, este equilíbrio de sódio e potássio, eles também são importantes. Mas o sódio que está ali, ele é insignificante. E as pessoas sempre me perguntam, por que eu escolhi falar hoje sobre rótulos? Porque as informações estão aí, se vocês aprenderem a ler sobre, principalmente o que está escrito ali, bem na coluna da direita, porcentagem de valor diário, né? Essa porcentagem de valor diário te dá muita segurança, né? Da onde é que tem esse produto, da onde ele vem, o que que ele fornece e qual o percentual que eu preciso por dia. se você, a minha esposa, ela faz pão, né? Um pão especial, assim, um pão com, ele vai, ele vai na, vai numa fermentação, ele fica um dia dentro da geladeira para fermentar, para vocês verem, e ele cresce. E tudo é pesado, tudo, tudo. A água é pesada, a farinha é pesada, o sal é pesado, né? O fermento é pesado, mas é tudo natural, tudo, né? 500 gramas de pão, 500 gramas de pão, ele tem mais ou menos 10 gramas de sal. 10 gramas de sal, se tu cortar em 10 fatias esse pão, uma fatia, uma fatia de pão tem mil miligramas ou uma grama. É só para vocês saberem, muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas não é muito sódio? E eu sempre respondo desse jeito. Olha, aquele pãozinho que você come lá tem mil vezes mais sódio do que isso que está aqui no rótulo, do que isso que está exposto. Porque as pessoas, elas olham hoje os rótulos. Elas olham, mas elas, nem todo, nem todo mundo entende aquilo que está lendo, né? Então, isso foi, essa definição de rótulo, isso foi, a Anvisa, é a Anvisa quem determina o que é importante, proteína, carboidrato, por que se bota hoje sódio? O sódio pelo excesso, exatamente por aquilo que se bota, de sódio, o sal hoje ele é usado como um conservante, né? Ele não é nem para deixar um alimento salgado, ele é usado como um conservante, ele funciona como um conservante. Então, vai uma quantidade muito maior do que realmente a gente precisa. Mas, enfim, o que é importante vocês saberem é que, peguem como esse exemplo, tá? Esse exemplo até nem fui, eu fui a minha esposa que disse assim, olha, dá esse exemplo que eles vão entender. Pega um pão de meio quilo, nesse caso dela, tá? Nesse pão de meio quilo vai 10 gramas, corta em 10 fatias, dessas 10 fatias, pega uma, uma dessas fatias vai ter, por exemplo, uma grama de sal que corresponde a uma grama igual a mil miligramas. Mil miligramas contra, por exemplo, oito miligramas que tem no nosso cálcio. É simplesmente insignificante, tá? Eu sempre digo assim, olha, o pão que você come, o bife que tu come, o biscoito salgado que tu come, ele tá te dando muito mais sódio do que tu possa imaginar do que esse produto que eu tô te oferecendo, né? Então, isso também seria importante que vocês se dessem conta do que tem, né? Eu acho que é isso do cálcio, Wagner. Vamos falar do colágeno? Porque o colágeno também gera muita discussão, né? Então, isso. O colágeno, de novo, olha ali, pra vocês saberem valor energético, porque muitas pessoas dizem, ah, mas é colágeno, não engorda? Não engorda, olha, quatro pastilhas é 12 quilos calorias. Não é nada, é uma coisa insignificante, né? Outra coisa que as pessoas me perguntam muito sobre o colágeno, ah, Wagner, eu acho que tu não tem ali no Forever Cálcio que tem dois selos, um deles é o selo coste, o selo calau, o selo malau, ele tá bem na direita embaixo, tá? Mas esses dois selos também faz parte do rótulo, tá? Esses dois selos do Forever Cálcio nos garante, nos garante que esse produto é um produto de extrema qualidade, por isso que a gente pode competir contra outros cálcios que estão ali fora no mercado, tá? Que a gente pode falar mais dele com certeza absoluta. E o consumo, né, do Forever Cálcio, os benefícios são muitos que a gente vai falar um outro dia, mas é, eu acho que a gente falando desse modo, vocês depois vão pegar outros rótulos de outros produtos, do V-Force, né, do Arctic Sea, do Ultra Body, vocês vão ver ali, vocês vão entender, quem já entende é ótimo, né? Talvez, tem pessoas que não estão aproveitando o nosso bate-papo, né? Mas quem não sabe, assim, ou quem tá indeciso, ou quem é novinho, que quer conhecer mais do nosso produto, e aí, vocês vão comparar com outros, vocês vão ver que vocês têm à mão, né, o que tá sendo oferecido pra vocês é de um valor inestimável em termos de qualidade. Sempre se lembra, no início do treinamento, quando a gente bateu o papo ali atrás, que o Gueren disse pra nós, lá numa convenção em São Paulo, que tem duas coisas que não podem falhar em Forever, jamais. Um é o bônus antes do dia 15, e o outro é a qualidade dos nossos produtos, que se o FDA, que é o órgula americano, na nossa empresa americana, né, então ela tá sob vigília, né, sobre estudos, questionamentos do FDA. Se o FDA exige pra que o alói veragel seja um produto liberado para o consumo no mundo, em 160 países, ele precisa passar por 40 testes, a Forever faz 80, né, então isso faz com que você possa tomar uma boa decisão de tomar os nossos produtos ou quem já é um FBO de poder indicar para os seus amigos, seus familiares, né, mas o colágeno, ele gera muita discussão, né, muita, mas vocês não imaginam, vocês não imaginam, tá, talvez a maior parte das pessoas que está assistindo hoje talvez nem saiba se o nosso colágeno é pra pele, é pra cabelo, é pra unha ou é pras articulações. Se o nosso colágeno é tipo 1 ou é tipo 2. Se o nosso colágeno é de fonte animal ou fonte vegetal, né, e é importante que vocês, de novo, vão pro rótulo pra vocês descobrirem isso, né, outra coisa que também tem que ser falada é se o nosso colágeno ele é hidrolisado ou não, né, se é em peptídeos ou não, tá, tudo isso está no rótulo, tudo isso está no rótulo, né, outra coisa é a quantidade, muitas pessoas dizem assim, ah, João, quanto eu tomo, né, quando vocês têm alguma dúvida da quantidade, né, da quantidade que eu devo tomar, se é uma pessoa que não sabe, que está iniciando, está lá sozinha, né, não tem ninguém pra tirar dúvida, vai pro rótulo, vai pro rótulo que ali tem a orientação de uma lei, você está amparado por uma lei, então isso te tranquiliza quanto a quantidade, ah, será que eu indiquei demais? Bah, e agora? Isso não vai acontecer se tu for pro rótulo, tá, de novo, ó, se você for pro rótulo, né, do nosso colágeno, você vai ver lá se é o proteína, né, proteína é o colágeno, né, há de se falar outra coisa do nosso colágeno, tá, o colágeno, o que que significa a palavra colágeno? Colágeno, né, cola, cola, colar as células, manter as células unidas, né, é uma palavra do latim que vem de cola, colágeno, né, manter tudo unido, e ele está, ele, o nosso colágeno é o tipo 2, e o maior benefício do nosso colágeno, ele também pode ser importante pra pele, pro cabelo e tudo, mas o maior benefício do nosso colágeno, por ser tipo 2, porque, na verdade, assim, olha, 30% do nosso corpo é colágeno, tem colágeno no rim, tem colágeno nos olhos, tem colágeno no intestino, tem colágeno no olho, tem colágeno na pele, tem colágeno nas unhas, e tem colágeno nas articulações. Esse colágeno que está aqui, o tipo 2 nosso, ele atende muito mais às articulações, tá? Por isso que tem, que eu quis falar também desses três produtos, porque a combinação dos três, se você tiver que indicar pra alguém, pra um problema articular, assim, é uma combinação perfeita, e talvez um anti-inflamatório, se a pessoa tem dor, você poderia indicar um Arctic Sea, que hoje a gente não vai falar, tá? mas as proteínas ali, três gramas, três gramas, significa quanto em pastilhas? Quatro pastilhas, ou quatro comprimidos. Quanto de valor diário vai dar, mais ou menos? Isso é muito relativo, sabe por quê, ó? Porque tem um estudo aí, de cientistas, que eles ainda não encontraram uma quantidade correta de proteína que eu preciso ingerir pro meu dia a dia. Mas três gramas corresponde a cinco por cento, digamos, da necessidade diária. Então, por tomar quatro comprimidos, ou oito comprimidos, você não vai estar exagerando, tá? Vai estar indicando de uma forma muito segura, muito correta. Agora vocês vão de novo pra vitamina C. Pra vitamina C, ou ácido ascórbico, né? Porque a Forever não usa ácido ascórbico sintético, digamos assim, né? Tudo que é feito em farmácia, que você compra numa farmácia, farmácia de manipulação, essas coisas assim, é sempre sintética. Nós, a Forever usa do suco da laranja, do kiwi, da acerola, na verdade eu não sei qual é a matéria-prima, né? Que é isso que eu falei lá atrás. A gente não sabe de onde é que vem. Mas o ácido ascórbico que a Forever usa é de frutas, né? De cereais, às vezes, que você encontra. Eu não sei qual é a composição, a matéria-prima que chega a esta vitamina C. Mas aí você vai ver que em quatro pastilhas, tá? Em quatro pastilhas, não é em uma. Em quatro pastilhas, você tem aí 45 miligramas de vitamina C. Aí, a gente volta lá pro Forever Cálcio, tá? Tá, mas lá eu tomei quatro cálcio e já tem 45 miligramas de vitamina C. Se eu tomar mais quatro pastilhas de colágeno, eu vou ter mais 45 miligramas de vitamina C. Bah, daí é um excesso. Eu vou... Eu vou estar consumindo mais. Não é isso, tá? Não é isso porque tem estudos, né? O pai da medicina orto-molecular, que é o Linus Pauling, ele pregava 10 gramas, né? 10 mil miligramas de vitamina C por dia. Então, não é 90, 100 miligramas, 150 miligramas de vitamina C que você vai provocar um excesso. Outra coisa que talvez vocês vão olhar para depois não ficarem questionando, assim, né? O colágeno de fonte animal, o que é o colágeno de fonte animal? Ele é retirado de... Por exemplo, só que tem que saber a qualidade dele, tá? Por isso que é padrão forever. Tem um monte de colágeno. Tem um estudo aí que está dizendo que colágeno vendido em pó, né? Ou avulso. A Anvisa está questionando. Não sei se até onde isso tem um fundo de verdade, mas pela contaminação que pode acontecer e pela quantidade de conservantes que vai nele, tá? Porque precisa ir muito conservante. Se vocês olharem ali os ingredientes, né? Daqui a pouco vocês vão... Tá, então eu vou olhar. Chego aqui e vou olhar o que tem no nosso colágeno. Vocês vão encontrar aí alguns conservantes, né? Dentro do nosso colágeno. é inevitável, é inevitável que não tenha nada de conservantes dentro de um colágeno. Por quê? Porque essa proteína que está aí, o que que ela é? É uma carne. É uma carne. Como é que você mantém ela... Primeiro deixa eu falar que proteína é essa. Proteína hidrolisada. Porque as pessoas me perguntam toda hora. João, mas o nosso colágeno é hidrolisado? O que que quer dizer hidrolisado? Hidrolisado quer dizer quebrado, pré-digerido, né? Ou pré-absorvido, digamos assim, né? Ele é facilitado. É a mesma coisa que você comer um pedaço de pizza, pegar a pizza inteira e vai comendo. Não é a mesma coisa que você comer ela quando já está fatiada. Fica mais fácil de você botar no teu prato e você ir comendo. Você pode até comer uma pizza inteira, mas de pedacinho em pedacinho fica mais fácil de você lá cortar ela aos pedaços e consumir. Assim é a palavra hidrolisado, tá? Hidrolisado significa que ele é pré-digerido. Ele já chega para nós quebrado. E por que que tem a vitamina C? Por quê? Para aumentar a absorção desse colágeno. E quando você associa, então, colágeno, cálcio e freedom, você aumenta a possibilidade de uma pessoa diminuir as agressões, as articulações, aos joelhos, as tendinites da vida, essas coisas. É importante que eu fale também disso, porque em função dessa questão de pandemia, de as pessoas não estarem indo para a academia, tem gente que diz que vai fazer atividade física em casa e não faz. então a associação desses não é suficiente, claro que não é, mas a associação desses três complementos podem ajudar muito a prevenir esses problemas articulares, né? Eu acho que é isso, né, Wagner? Quer me perguntar alguma coisa aí? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que não. Ah, daí as pessoas me perguntam, né, tá, mas quantas pastilhas de cal... Pode ficar aí, Wagner, isso aí, pode ficar aí. Quantas pastilhas de colágeno eu tomo? Se está quatro ali no rótulo, se aqui diz quatro, é porque é o que se deve. Ah, mas aí é muito caro, né? Bem sério, não é, tá? Não é, não é. Se tu... Eu te sugiro, Wagner, esse estudo que tu faz ali de preços comparativos, tal, se você pegar com qualidade, tá? Com qualidade. Tem que ter qualidade, porque está cheio de colágeno, está cheio de cálcio, está cheio de ômega, mas com qualidade, se você pegar e você botar lá no preço final, né, tomar quatro pastilhas, quatro gramas, quanto custa um produto similar, tu vai ver que o nosso é muito em conta, é muito em conta. Bom, acho que é isso aí. E daí, o que que eu sugiro para vocês, tá? Eu sugiro que vocês olhem os rótulos dos outros produtos que nós temos à disposição. Que vocês olhem os rótulos, que vocês vão entender muito. Quando a gente falou desses três aqui, fica fácil de entender todos os outros. Por exemplo, o V-Force. Se vocês olharem o rótulo do V-Force, ele é maravilhoso. Um produto similar com a matéria-prima que tem ali, a concentração e a qualidade, um produto similar a esse aí deve custar uns 200 reais. E acho que a gente vende ele a 140, né? Eu acho que é 140, né, Wagner? Acho que 120, né? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu quero dizer que é um preço extremamente competitivo. As pessoas me perguntam também como é que eu encontro tal nutriente? O único que eu digo assim, que a gente não tem bem claro, bem claro, é o Forever Daily. o Forever Daily, a gente sabe que tem na composição dele 55 nutrientes. Mas então, por que tem só aqueles ali? Exigência da Anvisa. Padrão Anvisa. Quando tem lá traços de nutrientes que cobre germânio, cobre ouro e prata, vanádio, molibdênio, que são nutrientes que o corpo precisa algo ínfimo para regular. Por exemplo, o molibdênio é importante para prevenir um câncer de esôfago. Mas ele não é... A Anvisa não exige que ele esteja presente no rótulo, entendeu? Então, vocês podem não encontrar lá um nutriente que na composição tem. Mas o Viforce, se vocês pegarem o Viforce ou pegarem o UltraBody, o Viforce, por exemplo, ele tem zinco. E o zinco hoje, você sabe que o vírus, o corona, ele é um acino nucleico, ele tem uma camada lá por fora e é uma camada de gordura e o zinco, ele consegue furar essa camada. Então, o Viforce também é um produto que vocês podem ir lá no rótulo e olhar ele e vocês vão ver que é um baita de um produto. É um baita de um produto e assim muitos outros, né? Extraordinário. João? Pessoal, não saio ainda porque agora nós estamos chegando a uma parte bem interessante, João. Eu vou te fazer uma pergunta aqui porque eu, tu sabe que nesse, não sei se é pela questão da pandemia, se tem a ver algo, mas eu acho que sim, o psicológico, as pessoas também abaladas, isso acaba também, como é que se diz, quem acaba refletindo no corpo, né? Dores no corpo, coisas desse tipo. Então, eu estou vendo hoje que a quantidade de pessoas que andam com muito para baixo, estressadas, depressivas, muito grandes, sabe? As pessoas que tinham uma vida e de uma hora para outra tiveram que se isolar, se fechar, não conseguem mais nem passear, nem pessoas que gostam de ir numa praça, que gostam de ir num shopping. E eu vejo que hoje são essas duas coisas que estão mais assim, as pessoas com estressadas, depressivas, e pessoas com dores no corpo, dor na coluna, dor nas juntas, né? Como tu falaste do Freedom, Forever Freedom, do cálcio e do colágeno, né? A gente vê que muitas pessoas gostariam de fazer essa pergunta para ti. Ah, eu estou com uma dor na coluna, estou com uma dor no joelho, um desgaste, algo que está me incomodando e a combinação desses três produtos, são fantásticas. Por exemplo, se eu dissesse para ti, João, estou com uma dor no corpo, um desgaste, algo que não está me incomodando, está me fisgando, eu estou sentindo umas dores que estão me fisgando. Freedom, cálcio e colágeno, como é que tu indicaria as pessoas a tomarem esses produtos aí? Vai, né? A quantidade e o horário, mais ou menos. Mas olha, é aquilo que eu te falei, Wagner, por isso que é tão importante o rótulo, tá? Sim. Se tu olhar aqui, ah, eu vou fazer uma economia, vou tomar dois colágenos, né? Aqui diz quatro. Ah, mas eu vou ganhar, gastar, vou comprar dois potes por mês, depois você pode diminuir. mas é, se tu seguir isso aqui, tá perfeito. Ah, eu tenho dores, tal, toma quatro, toma quatro cálcio por dia e toma 120 ml do, a Forever, na verdade, ela deixa meio que tudo pronto pra nós, entendeu? E mesmo assim, seguindo padrões pra que não nos prejudiquem. Por isso que eu considero o rótulo muito importante. Pode ver, a minha esposa, por exemplo, ela é uma pessoa que vai no mercado e ela aprendeu a ler rótulo. Ela demora tranquilamente duas horas. Às vezes não, porque ela tá com pressa, tal, mas ela é uma pessoa que olha rótulo, porque é no rótulo que a gente encontra aquilo que quer, aquilo que não quer, né? No rótulo que a gente encontra a verdade, né? Hoje eu nem sei se encontra tudo, né? É verdade. O rótulo aceita tudo, né? Mas, no caso de Freedom, por exemplo, eu, o que tá aqui, nesses dois aqui, eu indicaria essa quantidade, tá? Agora, no Freedom, no Freedom, se é uma pessoa que tem algum problema mais sério, eu indicaria mais. Uma quantidade maior e depois diminui. Tá. como tu falou no rótulo, ali fala 120 ml de Freedom, né? Uma dose diária, tá ali. No cálcio tá 4 diária e no colágeno a mesma coisa, 4. Como é que tu indicaria, vamos falar do Freedom primeiramente, a pessoa tomar em jejum esse 120 ml ou ela fracionar isso em 60 ml em jejum e 60 ml antes de dormir? O Freedom, por exemplo. Qual que é a parte onde o corpo absorveria melhor? Eu, eu sempre mando tomar qualquer complemento em duas vezes, tá? Por exemplo, 120 ml de Freedom, 60 em jejum de manhã ao acordar, 60 antes de dormir. colágeno, dois antes de manhã ao acordar junto com o Freedom, dois antes de dormir com o Freedom de novo. Cálcio, a mesma coisa, né? O único produto que eu mando, assim, tomar à noite, só à noite, pra não incomodar, não é pra não me incomodar, mas pra pessoa não questionar, é o ômega. É o nosso ar de xi. Porque tem pessoas que tem um problema digestivo, daí tomou as cápsulas de ômega e aí volta o rosto do peixe lá, não sei se vocês já estouraram a cápsula de ômega na boca. Alguém já amassou? Não tive essa coragem ainda. Tenha, tenha, ele tem um gosto maravilhoso, é que nem o nosso garlic time. Não, pode ter, ele é meio temperado por causa do azeite de oliva, não tem problema nenhum, tá? Então, mas tem gente que não gosta, sente o gosto, então eu mando tomar antes de dormir. Mas qualquer outros complementos, eu penso, é importante que a pessoa não se sente, se incomode, assim, tem gente que prefere não tomar do que tem que estar se preocupando em tomar um pouco agora, um pouco depois, a pessoa prefere tomar tudo de uma vez só do que ficar duas, três vezes indo lá aos potes e tomando, né? Então, quem gosta, quem se dá o trabalho de fazer, que não é um trabalho, né? Mas digo assim, a pessoa que quer fazer certo, ela toma em duas vezes, eu recomendo sempre em duas vezes, sempre. É a mesma coisa que você fazer uma refeição só por dia, tomar todos os complementos de uma vez só, né? O certo, o teu corpo, ele vai consumindo nutrientes, né? Durante o dia. Então, se você fornecer aos poucos, é melhor, tu aproveita melhor, né? Tu teve uma experiência com o teu sogro no passado ali, né? Tu viu o quanto foi, quanto foi importante tomada em hora em hora, no caso dele, por uma situação que ele precisava, eu te disse, ó, manda tomada de hora em hora, dá mais trabalho, mas é um momento que precisou e depois para, depois não precisa, né? Perfeito. João, falando na questão do, essa questão para quem anda um pouco estressado, anda um pouco para baixo, assim, pode ser um pouco de falta de nutrição, nutrientes no organismo, né? A gente sabe disso. Qual é os produtos, por exemplo, tu, né? Tu que faz avaliações e eu disse assim, João, eu estou para baixo, eu ando meio estressado, ando meio brigando demais, eu ando muito para baixo, ando pensando só coisas negativas, o que que tu indicaria, assim, para as pessoas? Olha, Wagner, é que daí, claro, eu já, eu já vou para aquilo que é uma realidade que eu vivo, que eu vivo, né? E daí as causas, elas podem ser muitas, e como eu faço avaliação pela Iris, essa pergunta, para mim, ela fica difícil de falar um produto só, porque pode ter muitas consequências, né? Mas, se tu tiver que indicar dois, assim, para poder ajudar uma pessoa, eu indicaria o V-Force e o Arctic Sea, tá? Se tivesse geleia real, eu indicaria a geleia real e a Arctic Sea, né? Mas a gente sabe que a geleia real, ela vai normalizar de novo, né? Mas as causas podem ser muitas, né? Porque pode haver um excesso de consumo de nutrientes, a pessoa pode estar estressada, quando a pessoa está estressada, consome mais, é bem difícil de indicar, na verdade, a gente tem que fazer perguntas, né? Tem que fazer perguntas para a pessoa para poder saber qual orientar, né? Só para te ajudar, a gente tem um, a gente assim tem um costume, a grande maioria dos empreendedores, nessas questões, é indicar o suco de aloe vera, né? Um suco de aloe vera, o daily, complexo vitamínico, e o ômega 3. Esses três produtos são os que a gente costuma auxiliar. Tu acha que isso aí está correto? Porque a gente tem tido respostas boas, mas muito interessante que tu falou a questão de inserir, né? Inserir o V-Force e a geleia real, uma informação que eu não, por exemplo, eu não tinha. Hoje eu indiquei, por exemplo, uma pessoa o V-Force pela conversa que eu tive com ela. Por isso que é importante a gente aprender também a fazer perguntas, né? Porque quando tu aprende a fazer perguntas, tu conhece os produtos e daí tu sabe o que indicar melhor, né? E o V-Force, eu digo que as pessoas veem ele somente como um produto para emagrecimento, tal, mas é uma parte só dele, né? Por isso que é importante de novo, vai para o rótulo, vai para o rótulo que tu sabe como indicar um produto. João, uma combinação perfeita para isso que a gente estava falando agora. Olha só, o que tu me diria? O aloe vera, o daily, o ômega 3, geleia real e V-Force, esse quinteto aqui. O que tu me diz disso? Esse quinteto é bomba. Está ótimo. É legal, João, porque sabe assim, eu falo assim por mim, porque eu já passei pela questão dos problemas de convulsões que eu tive, que eu tive dos 14 aos 24 anos, eu passei por um processo muito, não eram as convulsões o meu maior problema, que me dava uma vez por ano. Meu maior problema era saber quando iria me dar. E isso me dava um estresse, isso não me deixava, eu não tinha paz, eu ficava toda hora me mexendo, mexendo os lábios, mexendo as pernas, uma aflição, eu tinha uma aflição muito grande. E eu tomando o suco de aloe vera, na época o KIDS, que tinha, que hoje eu vi ele, que a gente usa, e o ômega, nossa, foi extraordinário, mas que nem agora, a geleia real, como é um produto novo, que chegou no Brasil, mas tu já conhece já há muito tempo, é extraordinário, como é que se diz, apoiar junto. E o V-Force, né, João, é um produto também que eu acho que se a gente pegasse uma hora, uma hora e meia para falar só do V-Force, é um produto fantástico, né? O V-Force, vocês podem consumir ele atualmente, que ele vai fazer muitas funções para várias situações que as pessoas possam estar enfrentando, com certeza absoluta, pode indicar, eu recomendo, é um produto que a gente trabalha muito. A Lucy fez uma pergunta aqui, deixa eu só ver, ver aqui se eu consigo, eu acho que foi a Lucy que perguntou, deixa eu só pegar aqui, pessoal, você que está aí no YouTube, o pessoal que está aqui no Zoom, vai lá no canal, Wagner e Michele Munhoz, e se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro quando tiver as lives aí ao vivo, se inscreve lá e ativa os sinos, né? Aos pouquinho a gente vai ficando moderno, João, essa questão de internet aí. Ah... Teve alguém que fez uma pergunta aqui, mas passou a pergunta e eu não estou conseguindo achar aqui agora. Não estou... Pergunta para ele, Wagner, por favor, sobre precisar de mais vitamina C além do que tem nos produtos. Acho que a Lucy quis falar assim, João, se precisa além da vitamina C além da vitamina C que tem no colágeno e no freedom, se precisa complementar mais vitamina C. Precisa. Precisa, você nunca vai errar em consumir mais. Nunca. Vitamina C, ela é hidrossolúvel, se perde pelo xixi, pela transpiração, pode tomar muita vitamina C. Muita. Ela é importante para formar anticorpos, nunca falta vitamina C. Para você consumir, entendeu? Você não vai estar... Não vai estar botando fora, digamos assim. É mais fácil você deixar de ter do que ter para consumir. Pode tomar. Pode tomar. Perfeito. João, tem uma pessoa aqui que perguntou se estourar, se o ômega 3 estourar ele na boca, se ele faz efeito, porque ela tem um filhinho de 3 anos de idade, se ela pode... Né? Eu, por exemplo, vou responder... João, vou ajudar a tua a responder essa. Eu, por exemplo, eu tenho minha... Eu tinha... A gente tem a nossa sobrinha, a Sofia, né? E ela com meses, acho que com 8 ou 9 meses, a gente estourava o ômega assim, sabe? Estourava com uma agulhinha assim e botava para ela tomar assim, sabe? E jogava fora a cápsula. Então... Nós temos experiência com um bebezinho de dois meses de morder assim, de estourar na boca, de segurar ali, de furar. E hoje tem que esconder, senão ele consome direto, direto, direto. Isso pode tomar seguro, seguro. Tem uma pessoa perguntando aqui, João, é que nem aqui a questão do rótulo, né? O V-Force, questão de pessoa cardíaca, é o que está indicado no rótulo é 100% tranquilo, né? Você está no rótulo. Não? Não, tem que... Ó! Falei, tem que fazer perguntas, né? Vamos supor que é uma pessoa que ela é sensível ao Guaraná. ela pode ter maritimia, ela pode ter uma aceleração no coração. A gente nunca, mesmo os nossos produtos, a gente não pode negligenciar aquilo que a pessoa nos fala, tá? A gente tem que saber, tem que fazer perguntas, né? Se a pessoa, ela tem alguma sensibilidade ao Guaraná, por exemplo, que o Guaraná, ele acelera. Então, pode dar problema. É melhor não, não assim, sair recomendando sem fazer perguntas, né? Perfeito. João, para a gente encerrar aqui, já estamos chegando às nove e meia. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui que perguntou, a minha nutricionista disse para consumir duas gramas, acho, de ômega 3. Quantas cáfulas dá essas duas gramas? Olha, cada cá... Por isso que, de novo, vai no rótulo, tá? Depois de hoje, todo mundo vai no rótulo, né, Wagner? É, perfeito. Mas é verdade, sabe por quê, ó? Por que que eu falo isso? Porque daí você é dono do teu negócio, você está lá sozinho, você precisa saber disso, faz parte do teu trabalho, da tua empresa, né? E quando você vai no rótulo, ali tem a informação. Se você for lá no rótulo do ArtC, vai dizer assim, ó, cada cápsula contém 500 miligramas. Tá? Cada cápsula contém 500 miligramas. Tem tantas miligramas de DH, tantas de EPA, tantas do ácido inoleico e tem tantas unidades internacionais de vitamina E, né? Cada cápsula tem 500 miligramas, então, três dá uma grama e meia. Tem que tomar, pelo menos, quatro cápsulas. Qualquer estudo, qualquer estudo científico pede mais ou menos uma grama e meia de ômega 3. Perfeito. João, essa questão dos rótulos, eu tenho fotos, eu tirei fotos de todos os rótulos dos produtos, né? Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu mando a foto, né? E já vou avisar, não me peçam as fotos, vão tirar as fotos dos produtos de vocês aí. Então, depois acaba aqui, João, o pessoal vem, todo mundo me pediu as fotos. Não, vamos lá tirar, vamos ler, vamos, como aprendizado aqui o que o João está falando. Não é uma queixa, tá? Não é uma queixa, mas o mesmo trabalho que tu passa, quando as pessoas vão pra cima do Wagner, o mesmo é eu. Pede pra minha esposa. Às vezes, é de meio-dia, as pessoas me mandam perguntas, tal. Tem horas que tu não tem como responder, né? E, às vezes, eu já repeti essa pergunta, por exemplo, sobre o colágeno, sobre o colágeno, se ele é hidrolisado, se ele é tipo 2, cara, eu perdi a conta. Por isso que é importante, eu não sei se é preguiça, o que que é, não é queixa, tá? Mas é pra pessoa não passar mal. Se ela vai pro rótulo, ela encontra tudo que precisa. Pensa assim, ó, o seu Rex, ele não sabe que nós estamos aqui falando agora de produto. Ele nem imagina o que que tá acontecendo aqui. Como é que ele, como é que tu pensaria? Bom, lá em Caxias do Sul, lá em Canoas, hoje vai ter um treinamento. o produto tem que chegar lá completo, cumprindo as exigências de cada país, tal, tal, tudo que precisa tá ali. Ah, mas o que que faz o zinco? Ah, mas o que que faz o magnésio? Bom, então talvez eu tenha que estudar um pouco sobre isso, né? Talvez eu tenha que saber o que que ele vai fazer pra saber o que que tem ali no rótulo. Mas a gente não fica, digamos assim, a ver navios, né? por falta de informação, né? E a gente tem, claro, a nossa linha ascendente também pra pra nos orientar, né? Mas eu só acho que o rótulo ele é mal explorado. Quem me deu essa ideia foi a minha esposa. Foi exatamente ela pra falar assim, ela fala dos rótulos, porque eu vejo, tô respondendo tantas vezes a mesma pergunta, fala dos rótulos. E eu espero que realmente a mensagem ela tenha ido pras pessoas, né? Porque a gente quer profissionalizar, né, Wagner? Perfeito. Tu espera que a tua linha, né? Que os teus descendentes, eles sejam treinados e bem treinados, né? Perfeito. E isso que a gente falou hoje é uma forma de educar as pessoas, né? De que elas possam caminhar com as próprias pernas, né? Sim. Ô, João, pra gente encerrar mesmo agora. Pessoal perguntando assim, quem tem pressão alta, hipertensão, a questão do V-Force? Olha, cara, é muita falta de informação ou muita conversa, assim, sabe? O Guaraná, por exemplo, se a pessoa não é sensível ao Guaraná, o Guaraná, ele melhora o metabolismo. Ele acelera o metabolismo. Ele pode ajudar até no emagrecimento. então, se a pessoa é hipertensa e ela é hipertensa lá por N fatores, pode ser que o V-Force seja um dos complementos que melhore o metabolismo dele e ele não vai ter interferência na hipertensão dele. Não vai ser o Guaraná do V-Force que vai prejudicar ele, né? Tu já indicou pra hipertenso o V-Force, João? Eu sim. Tá aí a prova, vocês mesmos sabem. Quantas pessoas que já fizeram o Clenai, que eram hipertensos? Quantos? Milhares no mundo, milhões fizeram um produto similar ao V-Force, né? Ou com o V-Force. E por que que os hipertensos fazem o Clenai e acabam, às vezes, abandonando os medicamentos? Porque a pressão voltou ao normal. Claro que não é só o V-Force. E daí a gente não indica nunca só o V-Force, né? A gente sempre procura criar uma sinergia. Mas, quero dizer que eu não tenho medo de indicar. É isso que eu posso te falar, tá? É, a questão do do Clenai, que tu bem falou, nós temos, por exemplo, eu tenho, até em vídeo aqui, o relato da Regiane Cabral, que quando ela foi começar o Clenai, ela estava com uma pressão 19 por 15, né? E ela já no terceiro dia, ela já disse que a pressão dela estava 13 por 9, quando terminou, o Clenai estava com 12 por 8. ela apaixonada pelo resultado, né? Sim. Incrível. João, então, assim, eu quero te... Oi? É isso aí, Tago. Eu quero te agradecer, João. Pessoal, eu sei que todos vocês gostariam de fazer perguntas, mas a gente também, a gente quer ter o João aqui em outras vezes, e então já fechamos em uma hora e meia de palestra também, que isso é algo, é um horário fantástico aqui, estamos aí já em 250 pessoas agora aqui ao vivo, eu quero parabenizar todos que estão aqui, né? E antes do João dar aqui as palavras finais dele, eu quero...